Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente, 6 horas e 41 minutos. Eu vou chamar novamente a participação ao vivo do repórter Oliveira Júnior, porque tem informações importantes, você vai querer entender direitinho essa história, viu? Porque tem relação direta com o retorno das cirurgias eletivas, é isso mesmo, Oliveira Júnior? Sabemos que as cirurgias eletivas foram suspensas por conta da pandemia, era preciso ceder UTIs para os pacientes com Covid, mas agora houve uma modificação, podemos ter o retorno das eletivas, é isso mesmo? Explica pra gente. Mais ou menos isso, Luciana. Tem uma notícia boa e uma notícia ruim. A boa é que a Prefeitura anuncia aí que vai fazer 11.500 cirurgias eletivas, né? Para o pessoal que fez o cadastro, o agendamento, solicitou essas cirurgias até o dia 30 de junho desse ano. A notícia ruim é que para que isso se confirme, é preciso que uma comissão da técnica da Secretaria de Estado de Saúde e a Comissão de Intergestores Bipartite aprove este verdadeiro mutirão que deve ter de 600 a 800 cirurgias por dia aqui no Hospital Municipal e Pronto Socorro de Cuiabá, onde nós estamos, e também no Hospital São Benedito, que também é da Prefeitura Municipal de Cuiabá. O detalhe é que só serão feitos os procedimentos que foram solicitados até essa data que eu falei, até o dia 30 de junho deste ano. As especialidades são cirurgia geral, cirurgia pediátrica, ginecologia, urologia e também cirurgia vascular. Também, segundo a Prefeitura, há uma previsão de que se realizem cirurgias de alta complexidade em ortopedia, neurocirurgia e cardiologia no Hospital São Benedito. Fica ali na Avenida São Sebastião, atendendo as pessoas, os pacientes que moram no interior do estado. Mas tudo isso que eu falei depende da aprovação desta comissão, da equipe técnica da Secretaria Estadual de Saúde e também da Comissão de Intergestores Bipartite, que é a CIB. Essas duas comissões vão se reunir e tentar colocar aí numa ordem de prioridade as pessoas que vão ser submetidas a essas cirurgias nestas duas unidades. Aqui no Hospital Municipal e Pronto Socorro de Cuiabá e no Hospital São Benedito. Como a média por mês é de 600 a 800, até chegar esse total de 11.500 cirurgias, vai demorar um pouquinho, né? A fila continua. O pessoal vai ter que ter paciência, vai ter que ter paciência, viu, Luciana? Voltamos com você. Bom dia. Além de paciência, vai ter que ter sorte também contar com a ajuda divina, né, Oliveira? Porque ficar aguardando aí seis meses, oito meses, um ano por uma cirurgia, gente, não é brincadeira, não. Porque Oliveira disse o seguinte no início, olha, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Ele se refere a isso porque ele foi muito específico. Essas cirurgias eletivas que serão realizadas são de pessoas que tiveram o procedimento marcado ou a prescrição dele para o mês de junho. Ou seja, e quem recebeu aí a sentença de uma cirurgia depois de junho, continua esperando nessa fila. Estamos em dezembro, ou seja, olha que período extenso demais para a realização de uma cirurgia. É claro que em muitos casos, né, dá para esperar um pouquinho, mas quando a gente fala em esperar um pouquinho uma cirurgia, a gente fica aqui temeroso imaginar que esse pouquinho, Daniel, pode se estender para um período de um ano, a situação é complicada. Infelizmente, a pandemia gerou essa demanda reprimida em outras áreas da saúde pública. Não teria como. A pandemia tinha que ser priorizada realmente, né, pelo governo, pela saúde pública, mas nesse período aí de um, dois anos, a fila aumentou, não teria como ser diferente. E agora o Estado está se vendo nessa sinuca de bico aí, de tentar dar jeito, né, de atender essas pessoas todas, de acelerar essas cirurgias eletivas, que a gente cai naquela discussão novamente que nós tivemos aqui com o secretário de saúde, Gilberto, sobre a contratação, né, de novos profissionais. Muitos contratos temporários feitos na pandemia já estão encerrando, né, e aí a necessidade de um novo processo eletivo, talvez em concurso público ano que vem, para suprir não só esses cargos que estão acabando agora, que foram contratados para dar suporte à pandemia, mas também para dar suporte a toda essa demanda reprimida nas outras áreas, são diversas, e os desafios são muitos na saúde pública de Mato Grosso. Desafios imensos, eu diria, para reforçar o que você avaliou aí, Daniel. Cleber Lima, quando a gente fala aqui da saúde, porque de fato é uma pasta muito sensível, e vamos relembrar aqui que a pandemia fragilizou o bolso de muita gente, muitos deixaram de ter plano de saúde, por quê? Perderam o emprego, tiveram a diminuição da renda, perderam a capacidade financeira de arcar com a saúde e suplementar. Então, o volume de pessoas que acabou indo, migrando para o sistema único de saúde, ampliou e muito. E aí nós falamos aqui, olha, da CPI dos medicamentos, de todas as investigações da saúde, e claro, porque isso culmina onde? Aí para você, quando você precisa. Ninguém fica, Cleber Lima, numa fila de uma cirurgia, se tiver condições de arcar com esse custo. Infelizmente, muitas pessoas perderam essa capacidade. Então, aqui eu me solidarizo com a dor, com a preocupação de quem está aguardando por uma cirurgia. Sabemos que a saúde é muito onerosa para a máquina pública, mas é por isso que precisamos ter gestores eficientes, comprometidos com essa causa, pois são vidas em jogo, Cleber Lima. Isso aí, falou tudo. Falou pouco, mas falou bonito. Como diz lá no interior. Tem uma informação aqui, Luciano, mudando um pouco de assunto, pode? Pode, pode. O deputado Casal Alano enviou aqui uma informação importante, que a gente estava falando de audiência pública para a Lua, né? Sim. Ele disse o seguinte, que acontece hoje, segunda-feira, a partir das 9 horas agora, uma audiência pública da Ferrovia Estadual, em nove cidades de Mato Grosso, simultaneamente. Então, é uma audiência coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente, pela SEMA. Ela vai acontecer presencialmente aqui em Cuiabá, no auditório da Fiente, ali na Avenida de CPA, e será transmitida para locais em que... transmitida na net, para quem quiser assistir, mas em locais das seguintes cidades haverá também ali uma reunião para participar dessa audiência. Quais as cidades? Lucas do Rio Verde, atenção você que nos acompanha aí em Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, inclusive a televisão lá, que é do amigo Eusico, ele vem aqui de vez em quando e fala, olha, quando... me lembra que eu estou mostrando vocês todo dia lá, um abraço a você, Eusico. Aí, Eusico um dia, Eusico você vai lembrar quem é ele, uma vez ele teve um peripaque ao vivo lá no ar, estava apresentando no jornal e deu uma tonteada, aí foi um aviso e ele entendeu o aviso, fez um check-up, está zero bala, daí para transmitir a gente, e a gente e outras coisas, mas a gente, outro dia cedo lá, viu Eusico, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Campo Verde, Primavera do Leste, Nova Brasilândia, acompanham online essa audiência, tá bom? Ótimo, obrigada ao deputado que está sempre aqui conosco na audiência, nos atualizando. A nossa audiência. A nossa audiência. Que também é pública. É pública. E por falar nisso, o Gasolina, que é um líder comunitário importante aqui de Goiabá, conhecido, ele também está na audiência e ele mandou um áudio, a gente não está podendo botar áudio ainda no ar, mas ele diz o seguinte. Mandou bronca. Ele faz uma reclamação, uma crítica muito procedente. Fala, olha, a comunidade costuma participar, sim, das audiências da Lua. Vai, os líderes de bairro, os presidentes vão nas audiências, debatem, só que na hora de votar, os vereadores ignoram o que a gente coloca. Então, a gente fica desanimado de participar, ele está falando, né? Está aqui registrado a sua posição, o Gasolina. E para os vereadores, atenção, o presidente Juca do Guaraná, prestar atenção nisso, né? Com certeza. Por isso que eu sugeri aqui esse canal ampliado de comunicação entre a sociedade, o Legislativo e o próprio Executivo, viu? Para ter esse cruzamento de dados, para entender o que a sociedade está reivindicando, o que ela está necessitando, viu? As demandas trazidas pela população na audiência pública são de caráter consultivo, né? Mas, ainda assim, elas devem ser, sim, levadas em consideração pelos parlamentares no momento de fechar toda a peça orçamentária. Porque senão, para quê, né? Sim, para quê? Só houve, ponto. Não pode ser um mero protocolo para inglês ver, como se diz por aí, né? E o próprio deputado Avaloni que mandou essa informação para você, qual que é o horário hoje, Kleber, que você disse? Nove horas. Às nove horas da manhã. Inclusive, ele até aqui, ao vivo nessa bancada, ele disse a importância da participação, porque lá na Assembleia Legislativa, pelo menos, houve uma briga aí com o Executivo e trouxe resultados para ampliar o quê? Habitação, unidades habitacionais por conta da pandemia e até mesmo cursos. Lembra da capacitação que ampliou, acho que dez ou cem vezes mais, porque o Parlamento, através de sugestões de prefeitos, Kleber, entenderam a necessidade do governo implementar mais unidades habitacionais e também capacitação para os mato-grossenses. Olha o que ele mandou aqui sobre a LOA do Estado de Mato Grosso. Ele falou, olha, quanto à LOA, realizamos duas audiências públicas, os órgãos públicos participam. Os órgãos, TJ, TCE, Ministério Público, Defensoria, a FIENTE também participa, às vezes o SINTEP, eventualmente outros sindicatos, federações como o FEMAB e poucas ONGs. Ele fala assim, a sociedade organizada não participa efetivamente, está dizendo aqui o deputado Avalone, que é da Comissão de Fiscalização, de CFAEL, Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Execução Orçamentária. Ele está dizendo que esta comissão da Assembleia realiza uma audiência a cada quatro meses. Então, são pelo menos três audiências no ano para acompanhar a execução orçamentária. E duas para conhecer a LDO e duas da LOA. Todas públicas e transmitidas pelos canais da Assembleia, pelas redes sociais, com participação, olha, Michuruca, muitíssima. Muito bem, Daniel. É bom ter intelectual na mesa, né? Ínfima. Michuruca, pequenininha, tchotcha. Ínfima. Ínfima, é irrelevante. Bom, gente, falando ainda de política, sabe quem conversou com a repórter Nayana Bricá? Medeiros, é. Vamos saber o que o deputado tem em mente, porque ele pode seguir os passos do presidente da República, Jair Bolsonaro, no partido. Roda aí, então, o VT, para a gente saber exatamente o que foi que o deputado contou para a nossa repórter, Nayana Bricá. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro se filiou ao PL, partido do atual senador por Mato Grosso, Wellington Fagundes. O deputado federal, José Medeiros, é também um dos possíveis candidatos ao Senado. E a gente vai conversar com ele agora para saber se, de fato, foi descartada a possibilidade de filiação dele ao PL. Deputado, com essa mudança, presidente Jair Bolsonaro se filiando ao PL. Como fica a situação de Medeiros hoje? Olha, na terça-feira ainda eu conversei com o presidente Jair Bolsonaro e falamos sobre a situação aqui do Estado. Nós vamos ter uma candidatura ao governo para contrapor o candidato Mauro Mendes e, lógico, também vamos ter uma candidatura ao Senado. Essa candidatura ao Senado, óbvio que o presidente é quem vai decidir, não está decidido quem será o candidato. Óbvio que o presidente já tinha declarado apoio à minha pré-candidatura, mas com a ida dele ao PL, o PL tinha um candidato e é candidato à reeleição. Então, lógico que surge aí mais uma candidatura e, óbvio, que o presidente é quem vai escolher. E dentro de um cenário que ele tinha conversado com o Valdemar da Costa Neto, que o Valdemar ficaria com os deputados e que ele teria a prerrogativa de escolher os senadores. Então, eu me sinto no páreo, sim, porque o presidente vai ter a possibilidade de escolher. Então, eu não sei se vai ser via pesquisas, com o público em geral, ou se com os apoiadores, ou se conversando com os dois candidatos, propondo um dos candidatos ir ao governo, né? Que eu já sugiro que seja o senador Elton ir para o governo. Mas o certo é que dá para formar uma chapa, sim. Enfim, a gente tem que conversar para ver como é que vai ficar essa chapa para disputar. Óbvio que está vindo o fim do ano, mas no início do ano aí vai ter que tomar essa decisão. Na eleição passada, o senhor foi candidato ao Senado e o apoio do presidente Jair Bolsonaro também teve uma disputa grande, inclusive entre o senhor e a coronel Fernanda, aqui por Mato Grosso. Tanto que foi preciso o próprio presidente dizer que apoiava o senhor, a coronel foi em busca também de apoio. Com isso que o senhor já adiantou aqui. Então, para o próximo ano, não teremos esse racha. De certa forma, será um candidato ao Senado e o outro para o governo de Mato Grosso. Tudo indica, então, que teremos José Medeiros como candidato ao Senado e o senador Wellington Fagundes, que inclusive já foi candidato ao governo de Mato Grosso novamente como candidato? É, esse é um dos cenários e o cenário ideal, né? Lógico, esse é o cenário ideal que eu almejo, né? Mas o ideal é que não haja racha, o ideal é que não saia dois candidatos na mesma base, porque senão, com certeza, não ganha. Racha os votos, né? E como já aconteceu. Então, provavelmente, o presidente vai tomar decisão por um candidato nesse momento. O juiz Sérgio Moro, que inclusive também deve ser candidato à presidência no próximo ano, está estudando aí uma filiação também. Caso ele, de fato, vá para o partido do senhor, o senhor vai mudar de partido? Tem pretensão de ir para o PL? É, na verdade, agora a decisão dele já é se vai ser candidato ou não a presidente da Cidade da República, né? Ele sendo candidato à presidência da República, o partido provavelmente vai pedir para que eu saia, porque eu sou candidato ao Senado na base e com apoio do presidente Jair Bolsonaro, apoiando o presidente Jair Bolsonaro, sou vice-líder do presidente Jair Bolsonaro e certamente o partido não vai aceitar que eu fique, né? Mas aí teria que buscar um partido aí da base do presidente, né? O PL seria a sua primeira opção? Bom, aí teria que resolver primeiro essa questão do Senado com o senador Elton aí, né? Mas, em primeiro lugar, seria partidos da base aí, né? Porque teria essa questão. E o ideal também é que não seja o PL, caso o senador Elton seja candidato a governo, para prestigiar também os partidos da base, né? Então, a gente tem que ver, ficar rouco de ouvir, tem muita conversa ainda, mas política é feita de prosa, né? Sim, sim. E até quando a gente pode ter essa definição, deputado? Porque o senhor já disse que viemos agora com o final de ano, as festividades, sem todo o recesso. Pois é. Tem muita conversa ainda, porque nessas conversas também nós temos outros candidatos também a governo. Nós temos, por exemplo, o Odílio Balbinotti, que ficou, nós estamos aí propondo, tentando fazer com que ele aceite também a candidatura ao governo. Tem Nilson Leitão, que está na parada também, e tem outros candidatos, como Reinaldo, Rossato, estão todos aí. Então, a gente tem muito para conversar ainda. Certo, deputado. Obrigada, então. O deputado federal, José Medeiros, falando um pouquinho sobre as possibilidades para 2022. As imagens são do Agnaldo Gomes, apoio de Tarcísio Novaes, Nayana Bricá para a notícia de frente. Obrigada, Nayana. Kleber Lima, alguma novidade nas declarações, deputado? Então, tem a novidade que ele traz, a principal é de que, no acordo de ingresso no PL, o presidente acertou com o presidente, o presidente da República, Jair Bolsonaro, acertou com o presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, os critérios de definição das alianças dos Estados. O Valdemar da Costa Neto tem interesse em eleger os deputados federais, que é isso que determina a existência dos partidos, com base no número de deputados federais que eles elegem. Certo. Então, ou o Valdemar da Costa Neto escolheria isso, e o presidente da República escolheria os candidatos ao senador e governador, ou passaria por ele. Ou passaria por ele. Nisso reside a esperança do deputado Medeiros de ser o escolhido, porque há o Senado, porque ele tem essa relação com o presidente da República mais antiga do que o Hélito, que chegou agora. Certo. Chegou agora. E também tem um outro detalhe. Apesar de lá atrás o Medeiros também ter chegado na política pela centro-esquerda, ele era do PPS, e foi suplente do Pedro Taques na eleição de 2010. A relação do Hélito Fagundes com a esquerda é mais fresca, porque ele já disputou a derradeira eleição, a eleição de 2018, coligado com o PT e com o PCdoB. Inclusive, e lá atrás também, o PCdoB indicou o segundo suplente do Hélito. Esse é o dado 1, que é um dado importante para a gente entender que não é em vão que a imprensa questiona se de fato o Hélito Fagundes será o candidato a senador com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, apesar de estar no partido. Sim. Apesar de estar no partido dele. E o segundo aspecto é que, para facilitar isso tudo, o Medeiros praticamente lançou o Hélito aí ao governo. Olha, tem que criar uma alternativa aí para o Mauro Mendes, e aí essa alternativa é o Hélito. Isso para o Medeiros seria o sonho, porque consolidaria um palanque único de Mato Grosso, tendo o Hélito candidato ao Senado e ele de senador. Mas ele também sinalizou ao final da entrevista, não sei se vocês perceberam isso, no começo ele já pranchou o Hélito ali, pregou o Hélito na frente, mas depois ele sinalizou com o Balbinote e até com o próprio Nilson Leitão, com possíveis nomes também aí para assumir uma candidatura bolsonarista ao governo do Estado, daí já no caso de termos dois palanques. O que está muito claro é que o José Medeiros está com os dois pés fora do Podemos, não há ambiente para permanência. Depois da filiação do ex-juiz Sérgio Moro, agora foi a vez, na sexta-feira, a filiação da UTAM Dallagnol, e eles já adotaram esse tom de críticas e de embate com o presidente Jair Bolsonaro, que é a quem o José Medeiros tem muita fidelidade. Então ele já está, além do PL, ele também tem conversado com outros partidos desse espectro mais à direita, como o PSC, o PTB agora, que está com o Vitório Gale, o PTB daqui está com o Vitório Gale. E ele tenta viabilizar essa via bolsonarista com o candidato como o Ayrton Fagundes, tem que ver a disponibilização do Ayrton para tentar sair a governo. Não quer. Ou então não quer. O interesse dele é o Senado. Ou então essa outra via alternativa com o empresário Bob Norte, aí vai ter que ver toda a questão de estatura política, se o presidente vai com ele mesmo, ou se tenta mais alguma outra via, de repente, com o Nilson Leitão. Tá certo, gente, nesse momento aqui eu vou abrir espaço para mais algumas mensagens. Ainda estou com uma instabilidade aqui, mas vamos tentar ver as mensagens, viu? Quanto isso, posso dar aqui, tem outra autoridade na audiência aqui, Luciana. Sim. O secretário de Saúde do Estado, Gilberto Figueiredo, ele dá a informação aqui de um assunto que a gente discutiu no bloco anterior. Ele fala o seguinte, hoje estarei na Assembleia para falar sobre as cirurgias eletivas e necessidades de contratação de pessoal para discutir esse processo seletivo, né? Então, o secretário deve ter sido convocado pelo parlamento para poder falar sobre essas cirurgias. É o programa MT Mais Cirurgias, seria isso, né? É, exatamente, que são as eletivas, né? E também falar do processo, desculpa, do processo seletivo, de contratação temporária na saúde. Tá certo. Olha, então, obrigado. E depois a gente vai falar mais aqui do Gilberto Figueiredo, do secretário de Saúde, que acabou de mandar uma mensagem aqui também para a gente, falando sobre novidades da imunização da Covid. Tem mudanças agora, viu? Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, que eu vou abrir espaço para as mensagens. Vamos lá, bom dia, bancada. Novos tempos e velhas práticas, vereadores têm assessorias e carros com estruturas para fazer assistencialismo. Por que não usam essas estruturas para audiências? É o Beto Amorim aqui, mandando a sua sugestão. O Beto, aliás, sempre nos assistindo, mandando aqui o recado dele, pedindo aí mais atuação, uma atuação mais efetiva dos vereadores daqui de Cuiabá. Bom dia, bancada. Sexta-feira eu vi Luciana, ai meu Deus, deixa eu ver, perto do movimento dos policiais penais. Não perco um programa Notícia de Frente ao Francisco do Sol Nascente. Obrigada, Francisco. De fato, eu estava lá, viu? Cobrindo a manifestação da polícia penal lá na penitenciária. Aliás, depois do intervalo, né? A gente pode falar sobre esse movimento. Tem uma novidade aí, porque eles estão em período de greve, em momento de greve, votaram indicativo na última semana, inúmeras manifestações ocorreram, mas pode ter aí uma pausa. A gente vai explicar depois do intervalo, viu? A situação da polícia penal. Tem aqui críticas ao deputado José Medeiros, a Medeiros e outros, são os parasitas. Gente, olha, aquela mensagem que chegou aqui, pedindo melhores adequações nas obras públicas, e é um telespectador pedindo mais acessibilidade, e pede, sabe o quê? A instalação de elevadores. Fica aí, então, a sugestão para que as pessoas tenham mais acessibilidade, viu? Bom, eu vou para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho, mas antes a gente fica com imagens do trânsito. Fomos diretamente para a Avenida Historiador Rubem de Mendonça, o movimento mais acentuado em um sentido da pista. Voltamos daqui a pouquinho. Legenda Adriana Zanotto